Este capítulo tem uma primeira parte que apresenta vários detalhes sobre a celebração da Páscoa e uma segunda parte que conta como a nuvem repousou no tabernáculo desde que foi erguido e como foi levantada quando os filhos de Israel tiveram que se mudar de uma parte para outra. A Páscoa foi celebrada no 14º dia do primeiro mês. Provisão especial foi feita para aqueles que não eram limpos cerimonialmente, talvez não voluntariamente, pelo contato com o corpo morto ou que estavam viajando para que eles pudessem celebrar a Páscoa um mês depois, no segundo mês, no dia 14. Mas qualquer pessoa, qualquer outra pessoa que não celebrasse a Páscoa seria cortada de seu povo. O estrangeiro foi autorizado a celebrar a Páscoa a Jeová, se quisesse fazê-lo, claro, mas sob as mesmas condições que os judeus. A segunda parte do capítulo trata da nuvem, da nuvem sobre o tabernáculo. Quando a nuvem do tabernáculo se levantasse, o povo de Israel deveria desarmar suas tendas e marchar para a frente. Quando a nuvem parasse, o povo teria que parar e acampar. A nuvem era, claro, um símbolo de Deus guiando o seu povo. Hoje, Deus não nos guia da mesma maneira visível e é por isso que andamos pela fé, não pela vista. Atenção, devemos nos mover quando o Senhor se move e não antes, porque a falta de luz para sair é suficiente para entender que devemos ficar onde estamos. Que Deus abençoe você.